Boa noite, vamos aqui mais ao servidor de teste do World of Warships, fazer uma gameplay do Submarinos São dois, ontem ele correu, não correu grande coisa, havia pouca gente, vamos ver como é que corre hoje Porque realmente há pouca gente a jogar, não sei porquê Eu queria fazer a missão de desbloquear os barcos mais rápidos Quero salvar o Transilvânia Vamos ver se aparece aqui alguém O que é que a gente recebeu? Um em Guiné, três Royal Navy Containers Então vamos lá abrir os Royal Navy Containers Já querem ir para o outro E sobranhos O que é que te deu? Mais bandeirinhas e sobranhos Não, já ativeste o código? Não, tu abres três bandeiras que mandei Mais bandeirinhas e sobranhos Então vê, depois diz-me o que é que deu Qual código é que está Esse? É o que? Eu coloquei aí no Discord, vai lá ver No Discord? O que é que é Discord? Caraca, não sabes o que é Discord? Ah, manda Ah, manda Vê aí, experimenta aí e vê se não te dá um extra no login Vamos ver Vamos ver A Origami não disse Mas para desbloquearmos os outros submarinos Temos que jogar os Halloween anteriores O Save Transylvania E este o Sunrise of the Darkness In the Darkness Já nem me lembro como é que se o vês Obrigado, diz ele Agora vê no jogo o que é que te deu Ele diz thank you very much E diz dê-me um container Um container, estás a ver? Um Royal Navy container Ora, nem mais Open Royal Navy container Bandeirinhas e sobranhos Estás a ver? Quem é amigo? É melhor que nada Ah, pois é Ah, pois é Chupa que é viúva Olha, encosta brincadeira Acabei Enemy Force Detected Acabei O Royal Navy O que é que tem? 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 A qualidade está boa, o som... Portanto, isto é uma missão do Halloween atrasada. És aquele do Twitch. Essa está boa. Então, o que contas? Tens que... Manda-me depois o... A pedido de amizade aí no... No... No Youtube. Diz-me quem és, fazes... Já puseste aí o rostezinho, pá. É para depois saber quem é, ficares aí. Tudo bem, João? Então... Tu és o mesmo. É porque eu, neste sistema, consigo transmitir para várias plataformas ao mesmo tempo. Ah... E então, como é óbvio... Há pessoal que... Pode-me estar a ver... A mesma pessoa que está-me a ver em duas plataformas diferentes. É para ali uns torpedes. Olha-me este sacana. Não, sou mais acima. Viana do Castelo. Viana do Castelo. Há pessoal. Viana do Castelo. Não me digas que a minha pronúncia é muito parecida. Viana do Castelo. Viana do Castelo. Ah é? Aonde? Zona? Acaso tenho alguns familiares no... em zona... em Vila Nova Rigaia? Ah. Mas tens cá familiares ou... Ou já é normal vires cá? Ah. A ver se me consigo curar ali à beira daquele gajo. A malta não sabe que tem que destruir aquilo. Sim, mas pergunto eu se tens cá familiares de... Ah. A ver se eu consigo chegar ali. Ah por acaso esta missão até era muito engraçada. Na Aviana comparada com o Porto... Quer dizer, está há anos de luz. Mas tem uma coisa muito boa que é muito tranquilo. Muito tranquilo. E vais de um lado ao outro... Ah... Da cidade... Ah... A pé... Sem grande problema. Não é? Mas numa... Numa cidade como o Porto já não consegue. Cara, deixaram de destruir a... A outra torre. É que os gajos que quando estiverem aqui neste círculo... São praticamente indestrutíveis. Não percebo como é que... Como é que chegar... Os gajos da minha equipa fugiram todos. Não sei o que é que estes gajos vêm fazer aqui. Se não sabem jogar este modo, não. Deixamos o gaj... Ah, foi o gaj à vida. Sinceramente, pá. Não tem uma missão tão fácil, pá. Não tem uma missão tão fácil, pá. Nós destruímos um quadro de inimigo... É muito complicado O nosso gajo O nosso gajo do porta-aviões Já foi O gajo do porta-aviões deixou-se morrer É o gajo mais importante Nesta missão Azul, senhor Se fizéssemos aqui o porta-aviões Isto é tudo muito fácil Ele nem sai dali Tentar abater estes Os gajos são mais que as mães Os gajos são mais que as mães O Rasputin enquanto estiver ali diante É praticamente indestrutível Eu já vou De vela Vou ter que aproximar ali Daquele gajo Também Esta batalha já foi Porquê? Porque O nosso porta-aviões Que é o elemento mais Mais predominante Aqui nesta missão Não podia ter morrido Não podia Eu queria estar dentro do círculo Eu queria estar dentro do círculo Ei, Jesus Ah, foi tudo Oh, diabo Eu queria estar dentro do círculo Já só temos uma Ah, não é, pode Primeiro perdemos Perdemos aquela O Transilvânia Oh, valeu-me-deus Fui para cima deste torpédio Como é que é possível? Como é que é possível? Ah, já não há nada a fazer 16 de 30 Não há nada a fazer Não, pá Estas missões Têm particularidades E o porta-aviões É o elemento Chave deste Deste modo A malta não Sabe jogar O que é que é que um gajo Vai fazer É porque A missão do Dos 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 submarinos É muito importante Mesmo Ter-se 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 o submarino Mais rápido O submarino mais rápido É É É fuma mental E tem que se desbloquear O submarino E para desbloquear O submarino Só naquelas Naquelas opções Ganhando ali Cinco estrelas Naquela missão Pá Malta Não Não entende Vai A Vai A maluca Vão Feitos Feitos Tolos Mas claro Caem Que nem Tordes O grande mal Principalmente Dos Dos jogos Dos jogos Que a gente Considera O Free to play Interesta aqui É que As pessoas Jogam as coisas Sem cuidado nenhum Não se informam Não vão ver Um Um videozinho Para ver Como é que é Se vissem um video Como é que é para fazer Nesta Vamos pôr Cancel Não Não Mas senhor Eu sou logo tentado Se vissem Esse video Opa Estão todos em batalha Fogo Não é possível Mas há malta Que não consegue Entender Não sai nada Da cabeça Nada Não está Não está Ninguém A procura Olha Transilvânia Ok Vamos embora Esta é a outra A outra A outra Missão Também A outra Tchau. Eu também já não me lembro desta, mas basicamente é salvar o Transilvânia, fazer mais corte, vá lá do Transilvânia. Quando está dentro deste círculo, a gente está sempre em Repair, que é bom. Temos que pelo menos eliminar 16 gais, destruir 10 catapultas. E aí, o som disto é por acaso alto mesmo. Os eventos que eles fazem, o evento que eles fizeram agora, basicamente é dentro do mesmo mapa. As mesmas cores e aquelas coisas todas. Não muda muito. Mas pronto, é fixa. Este pormenor da... É muito engraçado. Eu vou pôr aqui a visão de fora. Só para verem como é que funciona isto. Está muito fixe. A minha pressão é que ele estava a zero e estava a disparar. Não é possível. Azul deste barco. E esqueci-me de pôr a... Mas eu ia dizer que isto já trazia pinturas como faladas. What the fuck? Opa. O gajo vai... Vai com... É que o meu barco é super lento. É que ele não acaba do balista. Deve a lista, carrega. É que ele não acaba do balista. Pronto. Já está. Para já, a coisa ainda resulta. Depois começam a vir... Em quantidades bíblicas mesmo. Resmas. Os efeitos que eles colocaram é que está... Está brutal mesmo. E escolhi aquela opção de pôr... Mais vinte... Mais vinte por cento de alcance das secundárias. Mas isto não é alcance nenhum. É uma banhada. O nosso... Já está a arder. As catapultas é exatamente a mesma coisa que está na... Na versão... Na outra versão... Na mesma versão. Não. E este... Já me lembra se era... 2017... Foi em dois mil e... Não. Só pode ter sido em dois mil e dezessete. Em dois mil e dezesseis. Vou experimentar umas APs na segunda... Na segunda... Muitos... Quantos? Tem aqui uns gajos atrás... Não. Eu lembro-me que numa destas... Destas... A gente nem devia ligar a quem vinha atrás. Eles não nos conseguem alcançar. E é isto que fazia muitas vezes se perder. Que a malta podia-se a virar para trás. Esquecia-se dos gajos... Que iam ter... Com a... O gajo tem a estar a disparar? Ah... Não está a disparar nada. Estava a ver. Estou preocupado com aqueles gajos? Para quê? Não interessa isso. Caga nos gajos. Segue. O que o nosso objetivo é proteger... Ah... Já estão as segunda áreas a trabalhar agora. Finalmente. Eu quase não tenho velocidade para acompanhar o... 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 O Transilvânia. Que bom. Ah... Já foi. Já foi. Os baixos vêm atrás de nós. Não... Não nos conseguem acompanhar. Portanto, não temos que ligar. É isso que está lá na... Na explicação do jogo. É isso que está lá. É isso que está lá. É isso que está lá. No alcance. Ih... Não consigo... Não consigo acompanhar o... 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 O Transilvânia. Impressionante. Por velocidade máxima. É uma loucura. O quê? É isso que está lá. É isso que está lá. Um beijo. Ah... É isso que está lá. Transilvânia... Não... Não, é impressionante... mesmo. O gajo é mais rápido do que eu. Oh velho, já perdemos dois gajos. Como é que perdemos dois? Há coisas que realmente... Não me importa. Só vou virar para lá as ganas. Os torpedos... Ah, finalmente! Está mais perto é este. Estou indo para lá as ganas. Estou indo para lá. Estou indo para lá. Estou indo para lá. Estou destruindo aquela balista. Estou indo para lá. Estou indo para lá. Estou indo para lá. 8 Este é o que está mais perto Transilvania Transilvania já está toda desmerdada Transilvania 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 Oh! Oh pá, vamos perder os gays aqui, meu. Não acredito nisto. Eu não consigo entender como é que dois gays da equipa morreram logo no lixo. Não consigo entender, sinceramente. Não dá. Não dá. De qualquer maneira, menos não podia perder 50%. Não dá. Não dá um XP e bandeirinhas. Põe um chato de carbono. Só um. Pá, como não consigo desbootear, não pá, não... Não adianta. Era melhor que não saísse carbono adentro. Não saísse, não é? Acho que colhe o restorte. Depois não sai nada, era fixe. É, era nada. Não, é... Tem que ser com clãs. Tem que ser com clãs. Tem que ser com clãs. Não há... Não há outra... Outra... Outra hipótese. Tem que ser com clãs. Porque as pessoas são demasiado... Opá, às vezes custa dizer um nome. Mas é a realidade, é... É... Muito deficiente. Prontos... Amém. Amém. É sim. Mais uma vez. Vou tentar dizer que as pessoas. Vêm na stream. A dizer que é. Uma gameplay de submarinos. E eu não estou a jogar submarinos. Não é isso. Este evento. Temos. Um submarino. Que é nos dado. Mas com esse submarino é muito difícil. Fazer aquela batalha. Porque precisamos de um submarino. Que tenha capacidade. De submersão mais. Mais evoluída. E mais rápida. Existe no jogo. Mas esse submarino. São dados. Pelas missões. Que são estas. Temos que ganhar. As 5 estrelas. Para voltar a fazer. Agora. O problema. É que as pessoas. Entram nestas batalhas. E nem sabem o que é preciso fazer. Não sabem. É como. Para disparar para os barcos. Que estão atrás de nós. Neste evento. Não interessa. Como vocês viram. Eu para conseguir. Chegar perto. Do. 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 mas não conseguem chegar aqui são os barcos que vêm de frente e os que vêm de lado vocês acham que vai adiantar alguma coisa a escrever isto? que não façam engagement com barcos que venham na nossa rata e barba? não vai adiantar, não vai adiantar as pessoas não conseguem entender não conseguem entender o perigo não está nos barcos que vêm atrás de nós é nos barcos que vêm dos lados nas catapultas e nos barcos que vêm de frente mas o problema é que as pessoas mal veem o barco começam logo a... viram-se para trás e depois esquecem-se de proteger estão a ver? eu com este barco não consigo acompanhar o trânsito humano impressionante quem estiver dentro do círculo começa a ser reparado em que a ordem aliás ah aliás está destruído nem estou destruído Portanto, são estes que vão aqui à nossa frente. Tem que começar a virar para aquele lado. É para estar o mais perto possível do Transilvânia. Convém, o círculo já se está a afastar porque ele tem mais velocidade do que eu. Os bots até se desvia muito bem do perigo. Mas daqui a um bocado estão a aparecer os tais barcos que vêm a nossa retoguarda. Eu estou... não estou dentro do círculo, mas eu acho que vai virar para alguém. O que é que este cara está a fazer? Desculpem lá. Desculpem lá. Não é... isto não é deficiência... isto não é deficiência. Aquele barco que vem ali... aquilo não é preciso a gente se preocupar com ele. Eu vou... 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 O que é isso? Não sei, a gente fica na página das três montanhas. Não se tem mal, não é muito mal. Aquele destroyer, que já devia estar aqui à frente. Mas o que é que andava a fazer? Ia estar à nossa frente, que era para sepaltar o mais possível à frente. As vezes faz umas penetrazões e outras. E vem eles E vem eles Ei Sacaninha Olha que bom Faz mal Olha que bom Olha que bom Sai da frente Sai da frente Ah é Armando? Então por que? Já saí Não vai Tenho que regressar Para poder ser curado Isso Olha que bom Jesus, pá! Mais que as mães. Que vazagem é daqui para fora. Louras putine. Então, Armando, diz lá, não percebi. Não percebi essa afirmação. Queres elaborar? Ah, uma cidadelazinha. Não está mal. Passa para frente do barco. Passa para frente, pá! Não pode perder vida. 50%, meu. Olha, deixou-se papar aquele. Oh, senhor. Se não vais com HEs, vais de... Não vais dar pias, vais com HEs. O galho vai tentar fazer ramo. Está raivoso, galho. Vou deixar. Quaca. Mulher. Ah pois é Ah pois é Não conseguimos Não conseguimos porque o gajo parou Ainda não percebi Então Armando Não percebi essa tua frase Não era para perceber não é Os gajos não querem dar o Dá para fazer ali o Division O gajo volta por aqui Os gajos querem mostrar O que é que está a se empenhar desta missão O gajo põe no O gajo volta para lá Podia conquistar os outros Pelo menos um Daqueles outros submarinos Fiquei mais rápido O problema no servidor testes Mesmo agora num sábado Só Só estão presentes 680 Jogadores O que não dá para nada Porque fazem vários E há muitos que estão em Ranked Battles Outros que estão Em Random Battles Só deviam ir experimentar isto Isto é que é a novidade Mas realmente O ser humano necessita De um grande estudo Acho que nós chegamos a um ponto Em que em vez de evoluirmos Estamos a regredir Um pouco É impressionante É impressionante Realmente É mesmo impressionante E aí A ver Que a nossa É impressionante É realmente Tirititi Bem acho que já não é uma alta Mais vale Equipos contentores de todos os pps Ah vamos experimentar esta Opa Esta foi Esta foi cómica realmente Os contentores do Halloween forem todos assim A malta vai curtir Palettes deles mesmo Ou será que o gajo deu um Deixa cá a ver Não A nova task Lá está Desvia aparecer lá a task Qual é a task reward O que é que dá aqui Uma catrafiada E pois é Já me estava a esquecer desse aspecto Mas eu não vou Este não vou conseguir Este daqui Este daqui Pois é Ah tem mais Olha lá 2016 Pois é Aquilo foi em 2016 Que o Sunray Começou em 2017 O tempo não passa O tempo voa Opa Tempo voa Olha É cubarracuda WTF Os gajos entraram não esperaram por mim Oh palhaço E foram com 4 Ires ter sorte Deficiente E deficiente E deficiente E deficiente Muito miúda A jogar isto Outra vez Depois vou fazer uma batalha Random Battle A outra De Ranked Não dá para fazer Tem que ser em Division Estas bandeiras Estas bandeiras todas Se eu jogar uma batalha em random que eu não joguei Depois recebo todas estas bandeiras no servidor da conta principal Este também era interessante Mas tem que ser uma divisão Este era o 24 horas de prémio Mas tem que-se fazer subsistar Ah já não quero jogar Transilvânia Pelo amor de Deus Ah na na Já estou farto de Transilvânia Ah lá Transilvânia com o Cambandro Fogo Ora vamos por T10 Vá ver o que é que eu preciso desbloquear Agora o barco também não experimenta Ah não Eu posso experimentar o O Conquer Ah Ah porque eu comprei aquele modo Oh sim Oh sim What the fuck Existem Existem Tem muitos Tem muitos Muitos barcos Só que este Terminou teste Tem muitos barcos Que não estão desbloqueados Porque obrigam gajos a jogar A jogar E não tenho free xp Ah não tenho free xp Depois não tenho free xp Obrigam gajos a jogar nos Aqui Aqui Ah pera lá Eu posso ir buscar A Carolina Eu acho que ele memorizou Ele memorizou o que eu tinha feito no último que andei Sim Não existem muitos Muitos barcos Que não estão presentes Alguns barcos que não estão presentes aqui no servidor de teste E outros a gente tem que desbloquear Agora por exemplo Na novo Deixa eu ver se eu tinha aqui apontado Vem mais Talvez quatro barcos Tendo cá ver os nomes deles Já decidiste Já decidiste Não eras tu que jogavas com a consola É o Vanguard E o Charleston O West Virginia E o Acho que é Drogno HMS Drogno Este é Norte Carolina Tier 8 O marco O marco O marco O marco O marco que fiz para se jogar Por exemplo É É Em tier 6 É o francês O Battleship Eu acho que já Acho que até está desbloqueado E já te mostro Tem Tem 6 canhões 12 canhões 12 canhões Tier 6 francês Mais delicioso Ó É o que eu disse hoje Não há quase ninguém a jogar Random Battle Isto é o nível intermédio Tier 8 Porquê? Que não há pessoal Porque a bota vai toda Ou jogar tier 10 Ou experimentar os tiers 10 Ou experimentam Aqueles outros módulos De Ranked Battle Ou aqueles do Halloween E depois Não dá para fazer os Random Battles Porque não há ninguém Para colocar no No Matchmack Isto é um grande problema A Wargaming oferece aquelas bandeiras todas e todos Mas um pavo nunca ativa malta Nunca ativa malta Aliás Há muitos jogadores que nem sequer sabem Que recebem prémios Na conta principal Se vierem fazer os testes Aqui É só fazer meio duza de batalha Aliás esta até é só fazer uma batalha Eu já recebi aquilo tudo Ele mesmo que não usa as bandeiras Se as quiser vender Faz o limite Malta não aproveita estas coisas Está complicado para entrar na batalha Está complicado para entrar na batalha Há tempo Três minutos e ainda não se entrou em batalha Fiquei em segundo lugar Impressionante Estão a haver Ter seis Fiquei em segundo lugar Estás Perder tanto tempo A A entrar aqui Fantástico Maravilha Estão aqui aos franceses O galho ficou em terceiro Eles matam Não é este Não é este O War Thunder Agora é assim Agora os eventos que estão a decorrer É o seguinte A minha previsão É É fazer Fazer aqui a demonstração Do 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 evento do Halloween Vamos aqui 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 Que é para mostrar Tem que se mostrar aqui A malta O evento novo Não é Que é importante Para aquela malta Que não gosta De instalar o servidor teste Para experimentar A função de um streamer É mostrar exatamente Essas coisas Para as pessoas Portanto Para já era o meu objetivo Era esse A Humm Aqui Tê 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 É Pai assim Está aqui no Stop É Humm Mas tu Estás a falar o War Thunder Mas na parte o quê? Só dos barcos? Ou dos tanques? Ou dos aviões? por acaso há uns dias atrás andei a jogar aviões no War Thunder porque no War Thunder agora no último patch eles introduziram os helicópteros e eu queria fazer umas batalhas com os helicópteros então mais por causa disso vou expor aqui uma da velocidade, consumíveis é esta aqui não acho que suficiente é mais que suficiente enable vou ficar aqui consumíveis e então como estava a dizer a minha ideia era então passar isso depois quem sabe eu não decidi na questão do War Thunder se faço também os barcos que vão lá ou se vou para os tanques eu não decidi isso não faz quanto mas queria também antes disso queria fazer no War Thunder em uns diasitos de PVE que é players contra os bots as missões estão muito porreiras e como são são tanques modernos aproveitava para desanuviar um bocado isto é quase impossível entrar em Random Battle eu fui destruir dois e eu ganhei o Honorary Achievement não há ninguém esquecer e pronto não vou insistir mais hoje nisto porque realmente deixe-me ver mais uma vez meter aqui e Rankin Battle há alguém para Rankin Battle? mas Rankin Battle tem que ser em divisão também não dá é oi oi? já diz que existe agora díme simplify aparece aqui alguém Então para quem não sabe Isto é mais uma novidade que o jogo vai trazer Que é aqui os bónus diários Ao contrário de umas Averradas, tem a mania que sabem sempre tudo Mandam sempre postas pescadas Sobretudo, só para mostrar Que isto não existia E vai aparecer Vai existir Fazem login Desde que Eu só não sei Eles aqui parecem ter os prêmios todos iguais Mas ainda há bocado Recebi Foi em gold Também Mas então há aí umas aves raras Que sabem sempre tudo Esta função Eles até podem ter implementado no jogo É este update Este update O que vai trazer É a missão do Alolim Para a introdução dos submarinos Mas para teres os submarinos Melhores Tens que jogar As duas missões do Alolim Uma é de 2016 E outra é de 2017 Para me teres a perceber Essa é que é Essa é que é o O problema Hoje agora vamos de Não quero Vamos de chacal Porque os outros submarinos Que eles dão É que são correios Basicamente em termos de barcos Nesta missão Neste update Vai trazer São quatro Mas são Tem pressão que até são premium Não vi bem lá Logo do update Mas basicamente o que vai ser É o Alolim Com os submarinos Que é a novidade Para dar a informação Que eles não devem fazer o engagement Dos barcos Que vem nas nossas costas Esses não são Não são o perigo Há muita malta Que mal vê barcos Nas costas E vai atrás deles E é um erro É incrível É incrível É que Aqui o trânsito Vânia consegue ser Mais rápido Que o meu barco Olha Aquilo passou A gente não sabe Que o Transilvânia Não pode Não pode parar É uma das premissas Do jogo A última premissa Da missão É Transilvânia Must not stop E há burros Que atravessam À frente Chocam com o Transilvânia E a partir de um certo ponto O Transilvânia Não anda Pronto Este chacal É um É um Battleship Mas é muito lento Dezoito quilómetros É mesmo Muito mal Ainda eu Ativei O perk Para As armas Secundárias Dezoito Direito 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 Este burro, este burro, só tem um nome, burro Mas será que não sabem ler as coisas? As vezes eu fico a pensar se as pessoas não tem o hábito de usar a cabeça Que não é normal Na batalha que fizemos, só ganhamos as três estrelas Uma delas foi esta, para fazer parar o Transilvânia Impressionante Ele é o que está mais perto Quer dizer, há um pouco, o meu barco andava menos que o Transilvânia Agora o Transilvânia anda menos Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí O que é isso? Eu não acredito que aquele gajo Já morreu, já perdemos um gajo Estupidias, pá Eu não sei para que é que esses gajos vêm para estes eventos Não sei Até para andar a fazer estas macaquices Que não tem outro nome Vamos jogar Minecraft, pá Monopólio Snooker do bolso, meu O que é aquele burro? Como é que o gajo consegue morrer? É completamente surreal mesmo Ah, esta foi uma boa penetração Foi essa senhora É que este está muito para aqui E não temos aqui mais ninguém Precisava de estar do outro lado Do barco A ver este pequeno Meter-se aqui E tanto fogo Não sei Não sei Não sei Mas está na outra missão Fizemos Conseguimos levar o Transilvania Até lá Mas esta já não vamos conseguir Mas esta já não vamos conseguir Oh não Vou focar contra o A ver se eu consigo parar Aaaaaaah Ai Jesus Senhora A Transilvania já A 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 Dois contra o Rasputin quando ele chegar Oh pá, eu não consigo me desviar, eu não consigo desviar, sabes que não tem... Agora não conseguimos limpar as catacopultas O Rasputin aqui o nosso amigo que já foi à vida É... Isto é uma missão fácil Mas tem que ser com pessoas minimamente inteligentes, não é? Tentar me matar já foi É, tudo, é o que eu digo Isto só funciona com uma alta de clãs porque isto é Random Battle É qualquer coisa de surreal mesmo Bem Vou... Vou... Vou ficar por aqui Porque realmente Não vale a pena insistir quando as coisas não funcionam As pessoas não sabem jogar Entram num módulo E vão completamente aliadas Como é que um gajo consegue perder barcos? Nem sequer chegamos à parte A parte... Meio da batalha, 20% da batalha Já o gajo estava afundado Não... Não... Pronto, pá Obrigado por quem esteve aí Ó João, qualquer coisa... Eu estou aí a transmitir todos os dias, pá É como eu disse agora Como é o evento do Halloween Eu quero... Tentar mostrar os barcos que estão disponíveis Mas para isso tem que jogar, percebes? Esse é que é o problema Porque... Se eu não conseguir as 5 estrelas Eu não desbloqueio o... O submarino mesmo No servidor teste A não ser que eles agora na próxima Correção do servidor Que desbloqueiem os barcos Só para a gente poder testar-me, pá Não faço ideia Tá bom? Abraço João Muito obrigado então pela stream Muito boa noite